Hummm, meu Deus do céu, super gostoso, indico pra todos vocês DNA natural. O ambiente é super agradável, nós estamos gravando no andar de cima, você vai ficar super confortável, pode trazer a criançada porque tem a área infantil, a área kids, e sem contar que tudo aqui é feito muito fresquinho e é difícil não se apaixonar. É, nosso cardápio é bem variado, justamente com esse intuito de fazer quem vem aqui se apaixonar. E não é só uma comida fitness, é uma comida natural, é bem diferente. É, na realidade o nosso cardápio é em cima da comida natural, porém nosso self-service tem já uma abrangência maior, até porque a gente tem que agradar a ambos os públicos, mas mesmo o self-service a gente não vende torresmo, não tem esses absurdos, não pode. Mas olha só, no dia a dia o cardápio tá sempre mudando, mas aqui em cima, o à la carte, você pode provar tudo, gente, o cardápio tem tudo que você imagina. Vamos falar, tem sucos naturais que você pode provar. Wrap, tapioca, sanduíche natural, saladas. Tem o prato feito. O prato feito. Temos um novo agora que é o executivo churrasco. É um bife de antio de 250 gramas, uma linguiça pernil, arroz, farofa, molho ou feijão, batata palha. Quanto? Pra quem gosta, R$19,90. Caraca, jura? Sério? Gente, que barato. Ainda você tem internet que você pode tirar foto e ficar postando, né? Ai, tô no ganhar. TV, arequides. Muito legal, gente. E aqui em cima é um ambiente climatizado, né? O pessoal pode vir e ficar sentado. Tem gente que vem aqui pra fazer reuniões e tal. Isso que é legal. A gente fez um evento com uma empresa semana passada, que o pessoal veio pra cá, fizeram uma palestra aqui, foi legal. E a gente serviu, né? Aham. Tapioca, suco. Olha. Tem sopa. Sopa? Que delícia. É, aí agora quando começar o inverno a gente vai começar a fazer caldos. Ah, meu Deus, que delícia. Pra castigar. Gente, a cozinha é aberta, então você tá visualizando o manuseio todo da sua comida, não é? A fabricação. Exatamente. Aí você vê que é tudo super limpo, super organizado, tudo pesadinho, assim. É muito legal, né? Aqui a nossa loja é uma franquia, né? E a franquia, ela tem um padrão. Tudo tem que ser porcionado. Isso é importante, né? 5 gramas, 10 gramas, 100 gramas. É muito... Irregulado, né? Muito detalhe. Tem pratos que são 16 componentes no prato e tudo pesadinho. Vocês fazem entrega também de pentinha? Entrega, 26454108. Quem tá aqui perto, aproveita, gente. Vem aqui, vem conhecer, vem comer tudo. É muito bom. Eu já provei bastante coisa, né? Hum. Eu quero me largar o copo. Caraca, gente, já tá acabando. Daqui a pouco acaba o comercial. Tá bom, gente. Obrigadão. Fala o endereço. A gente tá na Raul Veiga, 532, aqui em frente, Santa Rosa. Bem facinho de achar. E tem muita gente que vem aqui e fala assim, nossa, a gente não conhecia aqui, mas... Esse ambiente aqui, assim, a gente terminou de... De montar? De dar uma reformulada nele. Já pra deixar bem aconchegante pro pessoal. Então, todo mundo que quiser vir, pode pegar os pratos lá embaixo no self-serve ou pedir o alacarte aqui em cima. Ah, pode comer o self-serve aqui em cima. Pode, fica à vontade. Aqui o espaço é... Você que manda, né? Democrático, democrático. Tá bom, brigadão, ó. Nada.